A CIDADE NO BRASIL 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 E quando já foi Tão tarde e tão cedo O mar não tiver mais um segredo Então regressaremos A CIDADE NO BRASIL E quando já foi E quando já foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando já foi A CIDADE NO BRASIL